Atenção, essa mensagem aqui vai pra mamba, porque eu sou moçambicano, não é fácil você criar dança. Aqui pra mamba, aqui é fitebol, dançar não é fácil. Pra mim é uma honra, por isso eu agradeço muito, repito novamente, agradeço. Criar uma dança é uma honra pra todo mundo, não é só Moçambique, Brasil, Luanda, Angola. Pra se dançar dança de ouro, o jovem que criou sou eu. Pra mim é uma honra ver uma equipa grande, pra me der golo a dançar dança de ouro. Pra mim é uma honra, por isso eu agradeço muito, agradeço muito com todo o coração. Por isso eu peço mais uma vez, Deus abençoe. Eu sou moçambicano, sou um jovem da Zona Norte, um jovem de 30 anos, me nasceu em 1993. Eu sou um artista da Zona Norte, fui nascido aqui na cidade de Nampula, aqui que é na Zona Norte. Pra mim é uma honra ver Moçambique a crescer, ver Moçambique a ir em cima. Então pra mim a equipa de mamba hoje me deram um golo a dançar a minha dança, que é dança de ouro. Pra mim é uma honra, muito obrigado, agradeço muito. Todos nós somos moçambicanos, vamos se valorizar entre nós. Sou o único jovem que crê em dança de ouro. O jovem que pode representar coisas boas Moçambique, é aquela coisa que eu falo desde vez. E gostaria também, agradecer o ternador. O ternador também é de ouro. O ternador de mamba, o ternador moçambicano, moçambicana. Você trabalha irmão, trabalha com toda força. O carinho, o beijo, a equipa também é de ouro. Os jogadores são de ouro. Essa equipa a partir de hoje é mamba de ouro. É mamba de ouro. Dança de ouro. Porque todos os jogadores me amam. E eu tenho que amar também a equipa. São de ouro vocês. Isso aqui não é fácil todo mundo que vai gostar. As minhas palavras. Alguns que não vai gostar. A minha pessoa, tá pra mim, é uma honra. Fui eu a criar dança de ouro. Não havia nada que não tinha dança de ouro aqui em Moçambique. Fui eu a criar a minha maneira sem me dar ninguém. Pra mim é uma honra. Por isso eu tô a agradecer com todo o coração. Muito obrigado. Aqui pra ir à frente, os jogadores sempre estão a ter talentos de ouro. Eu, os jogadores de lá, estão a pintar aquelas pintas de ouro. Dança quando mede corno. Tem que dançar dança de ouro. Muito obrigado. Deus me abençoe. Pra todo mundo que gostou da minha pessoa, que gosta da minha pessoa. Pra mim, muito obrigado. É uma honra. Obrigado. Muito obrigado. Eu amo você também. Ternador e todo mundo moçambicano é moçambicano. Eu agradeço muito. Tiraram uma coisa pra todo mundo estar a gostar da minha pessoa. Minhas cenas, sinais mesmo. Pra mim, muito obrigado. Descansam bem.